Esse final de semana está tendo um Comicoque em São Paulo Mó preguiça de ir Acampado de Boaça Vamos tentar sair Eu queria voltar ali na real Pra ajudar a bater nos anões e provavelmente nas irmãs também Deixa esse cara aí, já peguei o livro Põe Guardião dos Feiti Que que é isso aqui velho Caralho, um monte de buff pra bater em Vampiro Pena que eu não estou brigando com nenhum Mas também tem buff pra lutar contra o Rei da Tumba Acho que esse aqui deve ser a árvore única dele Porém era pra estar aqui embaixo Talvez estar ali, sei lá Ah, vou colocar Estudos de Nerutepe Tutepe passou muitos anos Pagando a dívida que A seita mortuária que ele devia Como o sacerdote Lich Nerutepe Esses anos foram servidos com um propósito Estudar os grandes livros De conhecimento acumulados pelo culto Que ele perfeccionou O seu conhecimento De como render e destruir as forças mortos-vivas Então vai aumentar a força da arma em 25% Liderança mais 30 E ataca corpo a corpo mais 18 Só pra ele né, não é pro exército A enfrentar contra os vampiros, costa os vampiros e Rei da Tumba Beleza Pode colocar Acho que é justo Deixa eu ver Se você gosta de brigar com os mortos-vivos Tem que achar alguma coisa parecida com isso Acho que Deus do Conhecimento né Já que você tem ali um negócio de conhecimento Estudou pra caralho, acho que é justo Tarrote Deus do Conhecimento e Sabedoria O Estudante dos Deuses garante conhecimento Aqueles que procuram e merecem Então vai gerar 2 vasos por turno E taxa de pesquisa mais 10% No geral Príncipes Treinamento E treinamento O Para batalhar pelo Deus Criador O Patrachos O Patrachos O rei do rei do Nehekara Eu ignoro os críticos Já chega no necroteto ai Acho que eu poderia ter colocado 2 necrotetos pra você Esse cara que buffa mais ainda as corpinas da tomba Eu pego uma sinergia muito boa já Tá agora construções Pico estudioso Ainda falta 4 turnos porque eu preciso Acho que eu já cheguei a construir tudo já né Nesse turno eu fiz o contrário Eu consegui ir primeiro e mexer a galera depois Tá Vamos lá, C, alguma novidade? Vocês estão aonde? Ah Ah Eu não tenho nenhum amiguinho nessa região ainda Talvez se você fosse meu amigo A gente possa Fazer você atacar pra mim O Quick, né? Eu tô interessado se você tá em ganhar dinheiro, amigo Vamos conversar É, não tá muito, pelo visto E se eu fizer esses outros Dois acordos aqui e aumentar a oferta Pra 50 mil aqui Também não aceita, cara? Isso é exigente Mesmo, hein? Então você aceita só a cor comercial? Então tá bom, velho O Dois Eu Amo Submit Ready Submit Your King O Reino e a Patria! O Reino e a Patria! O Reino e a Patria! Você tem que morrer! Acho que os Aranhas já desistiram de atacar na Garonde, não é possível! Já dá pra atacar já! Ainda assim a torre vai arrebentar se eles atacarem, mas... Tudo bem. ... ... ... ... ... ... ... ... Ok, a facção do tic-tac foi de base. Eu vou deixar você com essa daí, não tem interesse não. Aí você fica com mais uma cidade para você desenvolver. Pedreiras antigas. Os pergaminhos da 5ª Dinastia mostram a localização dos ninhos da Necro Serpente, onde as feras repousam em espiral, debaixo das areias sob uma cama de crânios uivantes. Armadura mais 10 para as unidades de Cavaleiro da Necrópole, mais 10% de força da arma e mais 10% de força de projétil para Cavaleiro da Necrópole, catapultas, lançados de ossos e porta-almas. Ok. Dá para vir para cá, só tem 7. Aqui é onde começa a facção do... Do Daniel lá, vendo? Ele começa bem aqui, aí ele pode pegar a Floresta e a Decomposição para começar, né? A campanha é mais difícil, tá doido? Se a gente atacar Lothurn agora, a gente tira todas as elites que a gente pode recrutar aqui nessa província. Então vamos. Cavaleiro Verde tá aqui fazendo o que, velho? Tá passeando, pô. Tá. Vem até aqui. Acredito. Acredito. Perdeu um gato ainda. Dois gatos. Bom, a ideia é não perder nenhum. Então calma aí, vou crescer o terceiro exército. Não queria, mas... Foi necessário. Acredito. Acredito ao seu reino, escravos. Agora vai. 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 Boa noite! Minha dynastia reina suprema! Ok, quem falta? O Akaf Chega pra cá Veja, pai! Eu me mando! Por muito pouco não da pro Oskaraba entrar agora no seu exército, mas no próximo deles Petra, assiste! Petra, assiste! Totepe Acho que o cara tá se movimentando, tá indo pra onde, amigo? Só pra evitar de você aparecer lá em cima com full stack depois, né? Vai saber Deixe o vivo viver Eu vou tomar seu avanço Vai ajudar aqui a magia do olho abrasador Reduzir o custo E a reativação E liderança mais 15 a lutar contra 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 dos vampiros Costas dos vampiros e reis da tumba pro exército inteiro Perfeito Agora vamos forçar que eu não perca ela no caminho, né? Agora vamos forçar que eu não perca ela no caminho, né? Uuuuh, o Goroque tá brigando com o Cordelo, ué? Deveria Boa Aí eu acho que eles nem vão pensar em me atacar Laminaste Cadê seu amiguinho escorpião, velho? Ah, ele voltou Aí Tira esse arqueiro aqui Vamos levar essa belezinha pra um test drive agora Pra pegar o último livro Um exército bretoniano Um exército bretoniano Acho que não vai ser tanto problemático não A Bretonha ganhou um buff fudido aí nos últimos patch, viu? Agora a formação de lança deles aumenta a massa Que eles têm na investida Em 50% O que que quer dizer isso? Quando você aumenta a massa de uma unidade Ela tem mais facilidade de atravessar uma formação inimiga Então você toma um dado de cavalaria Informação pré-investida Com 50% de massa a mais Ela vai dar muito mais dano E não vai ficar presa Então a Bretonha tá forte, viu? Sinistro Tá, pode tirar esses arqueiros aqui Ah, mas a perfuração de armadura Alguns cavaleiros já tem, né? Não precisa, viu? Cavaleiro do grau já tem dano mágico também Não tem porque ter, viu? A formação já tá bem buffada Os cavaleiros ainda depende da situação que você tá mandando Porque os cavaleiros já eram fortes É só investir no que é problema, viu? Não, pô, o cavaleiro do grau de cavalo também tem ataque mágico Ahn... Não quero botar essa planta Albion Pode me dar essa aqui Liberando altas barcas Ah, eu uso, eu gosto de usar todas as unidades, velho Não sei quanto tempo você tá no canal aí Mas eu tento usar todas as unidades da facção Ahn... Ahn... Tá... Esse daqui... Preciso de mais necro esfinge Cutique Ok... Acho legal nessa facção a referência dela Qual referência? Qual referência? Ah, não colocaram ainda os regimentos da Bretonha? Que fazem? Nossa, aqui tem dois negócios, velho Caralho, aqui tem uns montadores de besouro, cara Nossa, velho, eu preciso usar isso aqui, velho Porra, não tem a sua unidade de lugar nenhum pra recrutar só aqui, velho Ah, não é à toa, né? Cidade escaraba? Faz sentido Porra, eu quero Eu vou fazer o de crescimento Ah, se bem que tá indo pro level 2 já, né? Então pode fazer... Ordem Pública Tem que ser um besouro grande, velho Porque um besourinho pequeno Vai caber um arqueiro em cima dele, pô Quero ver Pô, então agora que eu descobri que tem essa bagaça Parece meio zoado não ter você naquele exército E você... Você buffa cavaleiro, né? Eu já tava usando os cavaleiros do seu exército É, não ficaria tão legal colocar os besouros juntos Enfim, segue seu caminho lá e depois eu vejo o que eu faço Ah, eu tô ligado que eles tinham o regimento, mas não... É que faz... não joguem com Bretonha desde que lançou Immortal Empires Ah, eu não vi que eles estavam sem os regimentos Doideira Tá, quanto que eu preciso aumentar os exércitos aqui mesmo? 2.152 Cone de você Tira pra mais Que Bíblia 3.152 Quem sabe que é um gato de cúrides? A ideia da facção Esses cavaleiros honrados Que vai fazendo uma missão pra lá É muito doido Decreto Cara, tem uns mods muito bons pra Breton Que eu acho que Vocês iam gostar Não tô usando eles agora Porque eu não tô jogando com a Breton Mas tem uma autora de mods Que é a Lily Ela faz uns mods maravilhosos pra Breton Aí na coletânea tem alguns que ela fez É outra que a gameplay É sensacional Sem mod eu não jogo Sem mod o jogo pra mim é vazio Simplesmente não dá Por exemplo, esse mod que eu tô jogando aqui Dos Reis da Tumba Que adiciona, sei lá Eu não contei as unidades novas Mas, meu, eu chuto mais de 20 Tá tranquilo É maravilhoso esse mod, cara Maravilhoso Herói lendário Senhor de exército lendário Aparência única pra alguns senhores Novas variantes pro senhor de exército Pois não, meu caro Thorgrin Pô, 750 por paz Você tá brincando com a minha cara Tá brincando com a minha cara Deixa eu até perguntar aqui No discord do mod desse daqui Se os carinha montado de besouro Ela pode ser recrutado só daquele marco mesmo Só queria confirmar se o nome dos bichinhos aqui é pra Riders mesmo Cadê? Ah, meu Deus Feriram meu príncipe Tudo bem, eu não tava usando ele mesmo Invocação de Cap A correta condução do ritual Combinada com feridas queimadas Concede a grandeza A grande destreza As montarezas dos cavaleiros da necrópole Ataque e defesa corpo a corpo Mais cinco dos cavaleiros da necrópole E vai desbloquear uns melhorias aí pra Pra eles, né Tá, deixa eu ver aqui O nome da construção Cadê? É a cidade de Scaraba E a dona normal deles é Câmara funerária Tá Espera aí Scaraba City Qual que é o nome da unidade mesmo? Que é pra Riders Que é pra Riders Tá, tá certo Que é pra Riders Pronto Ok Tá, terminou de recrutar uma galera aqui Liberou mais espaço Tá, acho que eu liberei aqui A guarda-serpente agora Que não tava aparecendo antes, né Você não buffa os bisourão, né Serreina Smet O Xabit só Pega um Xabit normal Só tem um dele Pega mais um deles pra fechar quatro Pode mandar Toda a sua galera aqui embora Esse aqui também Esse também Perseguidor Sepulcrário É a única unidade dos Reis da Tomb Que eu não gosto de De colocar em exército Cara, acho muito ruim É, não consigo colocar você no exército Por quê? Ah, você é um necroteto De colonizar ruim, né Por isso Faz sentido Então é barulho Tá achando que você era bom, velho Capacidade para Necrolédico Luz Usos, mais dois Usos para Restore Aí sim Tá, hierofante Dá pra gente recrutar O que você perdeu aqui, eu acho Importante tirar os gatos, né Não tinha recrutado pra outra Os gatos, até esqueci disso Vou tirar isso aqui também É, fazer umas substituições aqui Seu exército Eu queria colocar aqueles sacerdotes lá Mas eu preciso pesquisar A parada deles Lançador de ossos Isso aqui também é muito trabalho Pra desbloquear Mas nem é tão bom A catapulta é mesmo Melhor Oh, liberou Como assim, só tem um Ah, tem parada errada aí, meu irmão Eu tenho um monte de condições Lvl 5 Ah, não aumenta a quantidade, né Velho Ai, meu Deus E aí, Meg, boa tarde Já mandei aqui também Pra ver se eles arrumam Porque, em teoria Por o cara estar sendo recrutado Daquela construção Era pra ele estar aumentando A capacidade, né Mas ele só está aumentando A capacidade de abuto Eu acho Ah, não esquece Não, eu tenho tecnologia Falei bosta Tem a tecnologia pra aumentar Falei bosta Já apaguei lá Tem que fazer essa daqui Dark Brotherhood Que eu não sei qual que é Ele libera pra recrutar Eu tenho um limite pra recrutar Mas enquanto eu fazer Dark Brotherhood Não vai aumentar Falei boa noite Então, boa tarde Desculpa, é costume Quem é Tamarcan Cara, sei lá O nome é familiar Achei o cara de Nurgoy Hum, o que eu tinha Abufado seu exército Até, porque eu até esqueci Guarda, tumba e cavalaria Então, a gente tem que pegar Uns cavalinhos decentes O cavaleiro mais forte Que eu posso pegar É esse daqui Os cavalos de NERKARA Então, vamos puxar Desses daqui E guarda da tumba Você já tem Bastante delas O que a gente pode colocar No resto Pode tirar essa catapulta Tô feliz com os dois Portar alma Só que a gente tem E o resto Acho que vai ser Umas estátuas Ambuladas O que a gente pode colocar O Akaf O Akaf O Akaf O Akaf Você eu ia colocar O carinha aí, né Mas como eu vou botar O exército de besouros Ainda não sei Quando que eu vou montar Ele, pra ser sincero Eu acho que eu até Poder colocar em você E a gente põe a cavalaria E os besouros Do seu exército É, pode ser Vai, vem pra cá Isso é bem Vamos ali pra Numa Pra você Recrutar essa galera Necrotect Legião de Numa Devo colocar você Nesse carinha aqui Só porque a unidade Parece legal Não muda muito Pro Guerreiro de Necara Mas eles tem escudo Guerreiro de Necara Com escudo Só de alabarda Agora vamos lá Encontre Em campo Rainha Rasut Eles tiraram o exército maior que eles tinham aqui, de perto Vai você que você está full life, velho A Hekara será minha Tomem eles Pode tirar esse daqui, deixa de movimento Acreditado, é meu nome A Hekara A Hekara A Hekara Não precisa pra gente pegar agora Ahn Acho que uns dois desse grande E uns dois desse é de fantania E umas Barca da tumba Toutepe Como é que você está viva ainda Se você conseguir chegar ali, vermelho nossa, será incrível Forçando a peruca. Setep. A Guardação... Eita. Já quer paz? A Guardação que tá bem fugida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aceitar a paz. Quando eu terminar de fazer os meus exércitos aqui, eu vou pra cima dele. Aí eu recupero a Guardação de Nagarond ali. Vamos se aproximar aqui. Aqui também já liberou bastante coisa pra recrutar. Vamos pegar uns Guarda Serpente nesse daqui? Umas quatro. Eu acho que eu tinha um Regimento Enomado de Guarda Serpente, não? Ah não, aqui é os discípulos de Asap. Então, pega Guarda Serpente. Eu acho que eu tinha um Regimento Enomado aqui pra pegar de Guarda Serpente. É essa daqui. Vamos pegar ela então. Acontece, Legões. É... Pode pegar uns dois lançadores de ossos pra ver como é que eles são. E vamos pegar esse Colossus Necrolyte aqui também. Colossus Necrolyte, em teoria, ele é um Osteo Gigante com Arma Melee, né? Não é Arco Flash, ele vai realmente com um espadão foda-se pro combate. Então, tô muito empolgado pra ver como é que é. Porque eu já falei mil vezes, eu adoro o Osteo Gigante. Lagoa Eterna, vai pro level 4. Safere, Guarnição. Level 4. Coração da Selva, level 4. E acho que é isso. Foi todo mundo, né? Quantos vasos que gastam esse hito aqui? 320? Quanto que eu tô ganhando por turno? Ah, uns... Ah, não é sempre que eu tô pegando prisioneiro ali. É, sei lá. Deve estar dando uns 50 ou 60 ali. Tudo que eu tô dando. vo Osteo Gigante com Armi? Você veio, em ignorância. Caralho. A Lioness Observe. Tá. Campos de batalha ancestrais. Os estudos da esplêndida cartografia da 5ª Dinastia indicam exatamente onde buscar os mais veteranos. Mais 20% de munição para as artilharias e mais 15% de redução do tempo de recarga. Ok. Se a Lioness cair, pra mim, tanto faz. Seria que minha guardação tá machucada já aqui, mas vou deixar ele. O Akaf. Estamos lá indo pra Numas, né? Recrutar a galerinha. Eu ia mandar você pra ajudar com os anões, mas agora que eu tô com 3 exércitos lá em cima, não se torna tão necessário. Agora é hora, hein? O que que tem aqui nesses versos antes? Uma galerinha complicada de brigar aí, velho. Ainda mais com a exércitos de monstros. Vitória pica, mas eu vou lutar porque eu quero ver o Scorpion em combate, velho. Vamos lá. Pelo tamanho que ele é na campanha, eu tô esperando que ele seja um gigante no mapa. Ok, vamos lá. Cadê meus escorpiãozinhos? Primeiramente... Oh, meu Deus. Eu tava com o celular na mão, né? Aí eu guardei o celular e falei Ok, cadê meus escorpiãozinhos? Aí apareceu um monte de foto de escorpião aqui no meu celular. Sensacional essa porra. O celular é totalmente não intencional, velho. Ok... Não, não falei nada. Calma, o celular. O celular é ok, velho. Esse tem vídeo de vanguarda. Ok, esse aqui é o herói lendário aqui, ó. Então temos aqui o cara que foi... Eu não lembro a história se era um sumo sacerdote, né? Mas o cara foi morto aí por uma fera, né? E depois que a fera morreu, enterraram ele dentro dela. Aí tá o corpo dele aqui e a alma dele tá dentro do escorpião agora. Muito bom. Cara, esse trateiro é bem simples. YOLO! Eu queria que chovesse bem forte aqui hoje. Uma baita que... Tem que ir pro Amazônia, pô. Tem que ir pro Amazônia. Tem que ir pro Amazônia. Toda aonde dentro do Abound. Melinda. Tem que ir pro Amazônia. Esquerda dele aqui agora vai olha o escorpião agora. Malu robou bemrazão… Carruagenzinho pra cá O canhão superior aqui, talvez bater na gente não ajude muito Me dê o ultimo livro, me dê imediatamente Lá de base passarinho Fala-se Lá de base passarinho Deve precisar de uma ajuda aqui porque é que tá Tem que ter um cavaleiro antigrande Fala-se só segurando eles ali Fala-se 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 Vamos lá, aí a gente já mata a facção do Malus. Ok, e aí Matheus, boa tarde. É que vai ter arqueiro, né? Pelo menos não vai ser os arqueiros de x-int. Agora, esse é o começo do Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. relation brnh 18 tem várias portões que você vai ver só uma coisa Beleza, então eu tenho que começar a descer, pode se aproximar Peço um momento pra você passar na frente do portão, hein Sombra A licença, eu vou passar tropeando todo mundo aí Vou pegar ali os arqueiros Se o fonegro não atira, o fonegro não dá dano Cara, pra vetora a gente pode jogar com a Dalhard, a gente pode jogar com o Shilfroy Com o Albre, que a gente pode jogar com a Fada Feiticeira Com a Repance, porque eu não gravei a campanha da Repance É... Tô esquecendo alguém Mas tem mais gente Se quiser esperar pra voltar, depois quando eu for parar de jogar de Warhammer, eu abro aqui as facções e vocês dão uma olhada Eu vou passar tropeando Ah, talvez não, viu, Infrid? Porque teve uns senhores que passaram por uma mudança aí no Warhammer 3 Por exemplo, o Borremond, que eu já joguei com ele, mas... Só usando ele de exemplo O Borremond, ele começa lá na Bretona, né? Quando eu joguei a campanha dele Agora, se você pegar pra jogar com o Borremond, ele começa lá perto dos Anões do Caos Caçando o Orc lá Então, talvez eles tenham mudado mais algum também Vão, meus carruais, vão, 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 atrocarem todos Sai da frente, satanás! Sai da frente, satanás! Vou jogar um EJzinho mais tarde aí, Matheus Vou aquele Grounded Seja que o Grounded eu vou ter que assinar o Gamepad de novo Esse mês eu tenho meio complicado assinar pro Gamepad Dezembro e janeiro é meio descomplicado pra quem paga a compra, ele sabe como é Acho que melhor o EJzinho mesmo Acho que melhor o EJzinho mesmo Pois é, velho, meu Eu tô respirando por a parede, sei lá pro certeza O bagulho tá foda, velho O bagulho tá foda, velho O Shufroy é legal, o Shufroy tem o... Shufroy não, como é que é um cara? O Cassion Que é o dos Pegasus Tem o Pegasus dele que é o Pegasus negro É o único Pegasus negro do jogo O que é isso? A Deotar é linda também, velho Aquele grifo dele Concordo Aquele grifo dele Qual foi? Desiste ai, velho Tem mais nada pra me bater O seu pai se deram em mim Petrógris Petrógris letter Vamos lá, Bungjim. Ah, Manar! Ah, Manar! Todas essas sombras aqui gente Mas nem estão do outro lado, por que vocês estão indo pro outro lado? Nossa! Muito bom Muito bom Será que uma dessas teria wipado minha APT no RPG? Afinal vocês fugiram da tumba né velho Mais do que eu Oh não! 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 Bate minha filha Eu não bate Show Má luz já era Tchau, tchau.